Bom dia pra vocês, hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro e eu vou começar mais um vlog pra vocês. Tô aqui fazendo um cafezinho, tá bagunçado, ali tem uma luzinha que eu lavei ontem à noite, não guardei. Daqui a pouquinho eu vou guardar. Vou mostrar pra vocês como que tá a minha casa. Não tá muito bagunçada, né? Aqui é um balcãozinho que eu tenho aqui na cozinha, entre a cozinha e a sala. Meus controles, a mesa, tem uma baguncinha aqui, bolachinha que eu vou comer, ali meu armário que eu vou tá limpando tudo. Deixei a porta aberta ali que eu tirei a vasilha que tá faltando aqui, ó, do açúcar. Aqui meus armários, em cima da geladeira. Vou limpar tudo, vou limpar aquela mesinha ali também. Meu fogão. Meu fogão não tá muito sujo, não. O chão, eu vou dar uma passadinha de pano. Antes de ontem eu lavei, né? Então, eu só vou passar um paninho hoje. Saindo da cozinha aqui, tem minha sala, né? Sala quarto, como eu falo. Aqui tá o meu sofá, com esse forro aqui que eu... Deixa eu acender a luz aqui. Com esse forro aqui que eu amei ele. Ele é aquela cobertinha, sabe? De soft. Muito boa. Porque antes eu tinha capa de sofá, mas a capa de sofá fica saindo do sofá. Todo mundo que senta, a capa sai do lugar. E esse forrinho aqui não. O lado de trás, ele é mais felpudo assim, ó. E o lado da frente, ele é mais lisinho. E fica bom aqui no sofá, ó. A gente senta e levanta e não bagunça. Então, vou tá dando uma limpadinha aqui. Aqui minha porta, né? Da sala, de entrada. A janela, vou limpar esses vidros que estão bem sujos. Aqui tem a cama do meu filho, né? Que ele dorme aqui na sala. Meu rack. Tá aqui meus enfeitezinhos, que eu amo. Vou tirar o pó aqui também, passar no sequinho com o removedor. Aqui meu quadrinho lindo, ó. De madeira, gente, ó. Essa madeira aqui, eu quero invernizar ela, pra ficar mais bonitinho, olha. Que fofinho, ó. Essa aqui é madeira, ó. É 8h15 da manhã, tá cedo ainda. Minha filha tá dormindo aqui no quarto dela. Aqui meu banheiro, né? Vocês já conhecem. É simples, meu banheiro. Eu coloquei um quadrinho aqui, ó. Eu imprimi. Deixa eu acender a luz. Pronto. Eu imprimi essa fotinha dessa hortência, ó. Que eu amo. Coloquei aqui no quadrinho, ó. Tá bem bonitinho aqui no meu banheiro. Janela. Ali o chuveiro, ó. Comprei o chuveiro novo. Deus preparou, nós compramos, ó. Esse chuveiro, ele é muito bom. Ele é da Lorenzetti. E é assim, ó. Aqui em cima, é o chuveiro normal, né? A ducha normal. E aqui, é a ducha menor. Caso, se a gente não quiser lavar o cabelo, toma banho com a água saindo por aqui. Aí, se quiser lavar o cabelo e tomar o banho no corpo todo, é aqui, ó. O que ela é, ó. Ela é bem grande, ó. E pra fazer, por exemplo, se eu quiser tomar na ducha, eu ligo o chuveiro normal e sai água aqui. Aí, eu não quero tomar banho com a ducha. Eu quero só tomar banho do pescoço pra baixo. Não quero molhar o cabelo. Aí, eu só venho aqui e giro esse botão pra cá. Aí, ela começa a cair água aqui. Cai uma água forte, sabe? Uma delícia desse chuveiro aqui. Tava na promoção. Nós compramos há um mês atrás. Nós pagamos R$109,00, gente. Na C&C. Mas, o preço dele é mais de R$250,00. Pia. O espelho ali. Toalho. Eu vou trocar também. Aí, saindo aqui no corredor, ó. Eu vou entrar no meu quarto. Acabei de levantar. Então, eu não arrumei a cama ainda. A cama tá bagunçada aqui, porque eu vou trocar, né? O lençol eu não vou trocar, porque tá limpinho. Mas, eu vou trocar as fronhas. Aqui, ainda não bolei nada pra colocar nessa parede aqui do quarto, ó. Tô pensando em colocar um quadro ali, né? Mas, eu não comprei um quadro ainda. Quando eu comprar, eu mostro pra vocês. Aqui é a minha janela do quarto. Minha cortina. Ali tem um espelho, ó. Aqui eu coloquei minhas caixas de sapato. Vem aqui no cantinho. No guarda-roupa. Dei um organizado. Os fios. Aqui é um colchãozinho da minha filha, quando ela era pequenininha, né? Então, a gente deixa aqui do lado. Minha TV. E saindo aqui do meu quarto, a gente sai lá fora, no quintalzinho aqui, que a gente usa como lavanderia, depósito, né? Pra guardar as coisas. Nessa parede aqui, eu coloquei minhas plantinhas. Olha, pessoal. Aquela... O quadro que eu falei pra vocês, ó. Ele é uma madeira muito boa, então, ela quebrou aqui o... Aquele quadro de flores, né? Aí eu não joguei fora. Eu deixei aqui, porque eu vou ver o que eu faço ainda. Ele é muito boa, essa madeira. Eu vou invernizar ou pintar de branco, né? Aqui tá minhas plantinhas. Essa aqui é uma chuva de ouro. Acabei de molhar. Tá bem molhadinha, ó. Coloquei aqui fora. Olha, aqui é a minha falenobis. Olha, minhas orquídeas. Ali são... Aqueles antúrios. Dois antúrios eu coloquei na parede. E aqui tá a nossa bagunça. Ali no fundo tem tomate que eu plantei dentro daquela caixa de isopor. Ali tem mais plantinhas, ó. Ali no fundo também tem o pé de abacaxi. Aqui, ó. São panos de chão que eu coloquei naquela cestinha. Meu cesto de lixo. Que eu tiro o lixo de dentro de casa e vou colocando aqui. Aí quando é o dia do lixeiro passar, a gente vem aqui, pega o lixo aqui e põe pra fora. Ali meus baldes de roupa. Pra lavar roupa. Meu tanquinho, meu tanque de cimento. Minha máquina de lavar. Aqui é meu borrifador. Que eu acabei de molhar as plantas, né? Aí aqui do lado tem, nessa sacola aqui, tem meu aspirador de pó. Eu cubro assim pra não entrar pó dentro. E eu vou mostrar pra vocês a minha limpeza de hoje. Não vai ser um faxinão, né? Porque não tá muito suja, não. Aí vocês vão acompanhando aí comigo, tá? Beijos. Então, eu vou começar aqui pela louça. Já dei uma olhadinha lá na geladeira, ver se tinha alguma coisa pra tirar, né? Aí tirei essa panela aqui. E vamos lá. Tchau. 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 Limpei o fogão, ó. Aí acendi aqui um pouquinho pra secar bem as tampinhas. Aí eu deixo assim um minutinho, só um pouquinho. Pra tampinha não enferrujar, né? É uma diquinha aí pra vocês. Agora eu vou limpar aqui em cima da geladeira, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o desenho que a minha filha fez, ó. Olha como ela desenha bem. Aí eu coloquei aqui na porta da geladeira, ó. Olha, aqui é um elefante, ó. Aqui é a mãe, aqui é o filhinho, ó. Eles estão olhando pra lá. Aqui ela diz que é o esquilo e a mãe é o filho do esquilo. Aqui, eu não sei o que é. Acho que é um lobo, uma coisa assim. É que eles estão de costa pra gente, né? Aí aqui é outro bichinho. Aqui, ó, é um... Ai, não tava mostrando. Aqui é um pavão, ó. Um jacaré, um pássaro, ó. Um papagaio, parece. E aqui também, deixa eu olhar aqui, aqui é o filhinho do jacaré, ó. E aqui é um pássaro também, igual aqui, ó. E aqui é o... O mar, ó. E aqui é o pássaro. E ela fez uma... Um arco-íris, ó. Deixa eu tomar distância aqui pra vocês verem, ó. Ela desenha muito bem. E eu só sei fazer aquela casinha, que a gente aprende no primário. Aí, ó, voltando aqui, né? Eu tirei o pano de cima da geladeira. E eu também limpo com esse sapolho aqui. Como eu disse pra vocês, não tá muito sujo, mas como é cozinha, né? Aí, em gordura. Aí, eu vou limpar aqui também, ó. Ali em cima daquele armário, ó, é espeto de churrasco, que a gente deixa ali. E aqui não é sujeira, não, ó. Aqui ele é escuro mesmo. Aquele armário ali também, ó, ele é escuro em cima. E aquele de lá também, não dá pra ver. Mas ele não é branco em cima dele. Aqui eu tenho o meu depurador de ar, ó. Também vou limpar. Ele fica acima do fogão. Então, vamos botar aqui, né? Limpar tudo. Agora, eu vou limpar em cima desse depurador e desse armário, ó. Eu vou usar esse removedor aqui, búfalo. Eu usei ele também pra finalizar a geladeira, né? Só o porminho com esse removedor. Aqui, pra tirar a gordura. Olha, não tenho nem tanto trabalho, porque eu limpo direto aqui. Toda semana, segunda-feira, né? Eu venho e limpo. Então, eu não deixo com a gordura. Tô sempre limpando. Então, eu consigo limpar rapidinho. Esse removedor ajuda a tirar bem a gordura e ainda deixa o cheiro bem gostoso na casa. A parte de baixo aqui, ó. Eu só vou limpar o dia da faixinha, tá? Em cima dele, ó. Fica bem lisinho, ó. Sem gordura. Aqui em cima do armário, eu também passo removedor. E eu não forro, tá, meninas? Eu não forro em cima deles, eu prefiro limpar. Porque depois, a gente sabendo que tem um forro, a gente demora mais pra limpar. Aí, quando vai tirar o forro, tá tudo engordurado, aí tem que colocar outro forro. Bom, é assim que eu faço, né? Quem prefere forrar, né? Aí, forra. Eu prefiro limpar, eu acho mais prático. Eu tá sempre limpando do que eu deixar o forro aqui de papel e demorar de limpar. Mas cada um tem seu jeito, né? De fazer, eu faço assim. Agora, eu tô aqui no meu quarto, ó. Eu já dei um arrumadinho aqui na cama, troquei as fronhas. E vou passar um paninho aqui no chão. Primeiro, eu vou varrer, vou passar um paninho. E vou usar esse desinfetante aqui, ó. Uau! Ele é perfumes, flores vermelhas e sedução. Aqui tem 500 ml. Então, em metade daquele balde ali, mais ou menos 2 litros, eu vou colocar uma tampinha desse produto aqui, ó. É bem cheiroso. E aqui no meu espelho, eu vou usar esse aqui, ó. Limpar vidros. O espelho fica bem aqui do lado, né? E atrás de mim aqui, tem o guarda-roupa. Eu vou limpar com o removedor também, tá? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. na cama, ó, ali tá meu espelho bem limpinho, ó, tá bem limpinho, meu sapato aqui eu deixo um banquinho, guarda-roupa brilhando sem mancha nenhuma, ó, sem mancha, limpei tudo, passei removedor nele, né, o chão tá bem limpinho, tá brilhando também, ó, meu sapato eu tirei tudo dali, limpei, aqui a TV, ela fica aqui na parede, né, eu passei só um paninho úmido na tela dela, eu não passo produto nenhum, ali eu deixo um ursinho ali, ó, penduradinho, aqui fora eu passei um paninho, eu gostaria de lavar, mas não tem como eu lavar porque aqui não tem ralo, então só passei um paninho mesmo, aí limpei o pé daquela cadeira, que meu esposo vai usar só o pé dela, né, ali tá as minhas plantinhas, ali tá o brinquedinho do meu neto, minha plantinha, tá tudo aqui, ó, eu não falei o nome dessa planta aqui, ela é uma catleia, aí eu fiz uma mudinha ali, ó, muito lindinha, essa parede aqui, meu esposo vai pintar assim que ele tiver tempo, né, agora vamos lá dentro, corredor tá limpinho, aqui na porta do banheiro tem um tapete que eu mesma fiz, olha o chão do banheiro, gente, ó, como tá limpinho. Aqui nesse banheiro aqui tá faltando um box, mas essa casa aqui é de aluguel, né, aí não tem box. Lavei aqui, ó, a janela, tá tudo limpinho, a parede, ó. Aqui eu coloquei o cesto ali, né, de roupa suja, aqui, ó, eu deixei isso aqui, mas tá manchado, ó, esse tapetinho aqui do vaso, é uma tinta que caiu aqui e não sai, ó, eu vou ver se com o tempo ela sai, mas se não sai, eu vou ter que comprar outro. Meu lixinho tá limpinho, ó, coloquei um tapetinho aqui, o armário tá limpo, ó, o espelho, ó, tá bem limpinho. Ali em cima eu coloco uma maçãzinha com algodão colorido e esse aqui é uma banheirinha de sabonete. Troquei a toalha de rosto, coloquei essa branquinha, aí ficou assim o banheiro, ó. Agora, vamos lá continuar o corredor aqui. Aqui o quarto da minha filha, que ela mesmo limpou, eu só passei pano, qualquer dia eu mostro o quarto dela pra vocês. Aqui eu limpei a janela, ó, agora tá brilhando, ó, nem parece que tem vidro, ó, tá bem limpinho. Limpei lá em cima, ó. Aí agora eu vou encostar aqui a cortina, fechar, e vou também borrifar um pouquinho dessa misturinha aqui, ó. Pra ficar bem cheirosinho. E aqui embaixo da cortina tem a cama do meu filho, também vou borrifar um pouquinho. Pra ficar tudo cheirosinho. Tapete da porta de entrada, ó. Esse aqui é um pezinho de porta, que eu deixo aqui, ó, pra ela não bater aqui, ó. Sofá, coloquei os dois controles aqui no braço dele, vou borrifar também um pouquinho. Fica super cheiroso, gente. Ó. Olha como fica esticadinho esse pano aqui, ó. Ó. Parece que é do sofá mesmo. Aí deixei uma almofada aqui. Ó, deixa eu dar a volta aqui de novo, mostrar o chão pra vocês, ó. O chão tá limpinho, passei pano. Aqui tá o raque. Esse raque aqui é aquele raque que meu esposo fez há uns dois anos atrás. Aqui, a diferença é que aqui tinha uma madeira a mais aqui, ó. Aí eu pedi pra ele tirar. E aí ele tirou, ó, e ficou assim. Mas é aquele mesmo raque, ó, que ele fez. E a gente colocou a TV na parede. Tá tudo limpinho, ó. Essa toalhinha aqui eu mesma fiz, ó. De crochê. Essa aqui também eu que fiz. Aqui tá minha plantinha, fala inópolis. Essa aqui é branca. Aqui tá minha outra toalhinha, que eu fiz um joguinho. Duas brancas e uma rosinha. Outra rosinha é essa aqui de baixo. Tudo passei um pano úmido. E depois eu passei um pano com removedor. Aí agora eu vou limpar aqui também. Agora eu vou lá pra cozinha. Passei o pano aqui. Ó, limpei aqui, ó. É um quadro bem antigo que a gente tem. E aqui a frente dele é de vidro, ó. Molhei minha plantinha que eu coloquei lá em cima. Olha que graça que ela tá. Olha o tamanho dessas folhas. Depois que eu adubei, ó. Ela só dava folha pequena. Aí eu adubei ela, ó. Agora tá dando folha grande. E eu coloquei ela aqui dentro. De casa. Aqui, ó. É o meu quadrinho. Que eu limpei ele com removedor também. Aqui é a entrada da cozinha, tá, pessoal? Que é o balcão que meu esposo fez. Dentro desse balcão eu guardo o mantimento. Minha outra plantinha aqui. Violeta. Coloquei a xícara ali. Joguinho de xícara colorida. Micro-ondas. Limpei. Essa minha xícara eu coloquei aqui embaixo. É uma xícara com o bolezinho já, ó. Pra quem tá há mais tempo aqui no canal já viu, né? Ai, que graça. Dá até dó de usar, gente. Ai, que linda. É pequenininha. Ai, aqui tem meu armário. Que eu limpei também aqui dentro, ó. Onde tem minhas canecas. Aqui eu... Lá em cima eu limpei com pano úmido. E depois o removedor. Limpei aquele potinho. E aqui a frente do armário eu limpei com o removedor também. Ai, aqui do lado, ó. Tem esse armário que eu guardo prato. Copos, né? Copos do dia a dia, aqui. E aqui eu tenho umas travessas de vidro. Qualquer dia eu vou fazer um tour por dentro do armário. Não tem grande coisa, mas o que eu tenho, né? É Deus que preparou pra mim. Aqui eu tenho o meu cantinho do café, né? Açúcar, chá, aveia. Garrafa de café aqui, que tá velhinha. Ali a minha sanduicheira. Bolacha, né? Aqui a minha geladeira. Eu limpei ela com sapólio cremoso. Aí enxaguei o pano. E depois eu finalizei com o removedor. Além de limpar, tira a gordura e ainda deixa a casa bem cheirosa. O desenho que a minha filha fez eu deixei aqui. Ah, a minha filha disse que esse aqui, eu falei que era um jacaré. Ela falou que é um hipopótamo. E aqui é o hipopótamo mãe e aqui é o hipopótamo filhinho. E esse aqui eu falei que era um lobo. Ela disse que é uma raposa. Raposa mãe, raposa filha. Aqui os armários eu limpei com sapólio também. Sapólio cremoso. Ali em cima dessa mesinha eu troquei a toalhinha. Também limpei com sapólio. Aqui embaixo eu deixei a minha friteira. Que só tem batata. Aqui, ó. Tá limpinho também o meu forno. Eu guardei lá dentro a minha fritadeira elétrica. Ó, o vidro. Tá bem limpinho, ó. Deixa eu apagar aqui. O fogão também. Ó. Olha que brilho. O vidro. Aqui eu coloquei esse paninho que eu mesma pintei. É pintura à mão, pessoal. Eu nunca tinha pintado, mas eu sempre quis ter pano pintado, né? Aí eu comprei o tecido. Ele já veio com esse tecidinho aqui, ó. E esse aqui, ó. Aí tinha essa barra aqui pra gente fazer o trabalho que a gente quisesse, né? Aí eu fiz... Fui lá no YouTube. Olhei lá um tutorial de pintura à mão, livre. Aí eu consegui fazer... Não ficou perfeito, mas pra mim, que eu nunca fiz, né? A primeira vez, pra mim, tá ótimo. Mas eu vou praticar mais. Vou fazer mais desenho. Eu e a minha filha. Minha filha também fez um paninho. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês o paninho que ela fez. Uma graça. Aqui tá minha luva. Aqui tem um armarinho. Aqui dentro eu guardo tempero. Ó. Aqui no depurador, tá limpinho. Os azulejos eu não limpei hoje. Ó. Aqui eu tenho a janelinha da cozinha. Uma janela pequena. Ó. Uma janela pequena. Mas tá limpinho o vidro também. Ó. Aqui tem uma cortininha. A minha pia, ó. Tá limpa. Lavei toda a louça, guardei. Aí aqui tá o meu gabinete, que eu também limpei. Minha mesa. Mais plantinha. Da cozinha pra sala. É essa visão, ó. E agora eu vou vir da sala pra cozinha. Pra vocês verem a visão da sala pra cozinha. Minha cozinha é uma cozinha pequena. É bem simplesinha, ó. Mas é tudo limpinho, viu, pessoal? Ó. Obrigado, tá? Por tá aí até agora me acompanhando. E quem gostou, se inscreva no meu canal. Dá um joinha. Compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau.